Opa! Eu não sei porque que gritei Desculpem por gritar assim Eu sou sensível, pessoal Desculpem Opa, pessoal, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, para quem não me conhece E esse é mais um vídeo No canal! Como é que? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus, eu estou bem E diz aí, o que vocês estão fazendo? Além de minhas tiras, o que vocês estão fazendo? Eu sei que a qualidade da câmera é muito péssima Eu sei que a qualidade da câmera é muito podre O que que foi? Ah, filha! 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 Ah! Ah! Complementar as pessoas na rua Ô, pessoal! Eu não estou bem, juro Vocês estão aí na rua Sem nada para fazer, não estão trabalhando É mentira! Eu nunca mais gravei vlog E hoje eu resolvi gravar para mostrar um pouco Do meu dia, porque vocês acham que meu dia é interessante Mas eu não acho que meu dia é interessante Porque eu não faço nada durante o dia todo Eu nem sei se estou a filmar bem Isso porque a câmera é muito pesada E minha mão está tremendo Está gemendo até Olha que outras pessoas estão a trabalhar Um vagabundo aqui está a gravar vídeo Eu reparei Esse quarto aqui Está bastante sujo Desarrumado Claro que eu não vou mostrar para vocês Eu não posso mostrar isso para vocês Esse é o quarto sujo e desarrumado Das minhas irmãs Não sei que dela Vocês podem ver esse vídeo Eu vou falar Não devem mostrar Por que vocês não arrumam? Tem que arrumar Não entendi Estás a limpar Estás a limpar? Estás a falar? Estás a limpar comigo? Olha o rabinho dele Não tem a água Gostou Suba Gostou Aquela que nada vamos E aí Ei, não abre? Dois, dois Quem não lhe pegaria? Quem não pegaria esse homem? Quem pegaria esse homem? Ei, quer limpar o rabo? Não lhe apanhei Meus irmãos são meu conteúdo Vou aproveitar porque meus irmãos são conteúdo Olha, tá cozinhando Isso sim, é que é pessoa Olha, ele cozinha Mulheres, olhem pra isso Meu irmão cozinha Não, fala o que você tá cozinhando Ah, não vai falar? Não vai interagir Não vai interagir Olha ali a comida dele É comida, né? Olha esse cão Vai fugir Olha esse cão Olha esse cão Olha esse cão Olha esse cão Olha só pessoal Eu 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 tipo Faz muito tempo que eu não vejo as minhas irmãs E eu não sei quando é que elas vão chegar Eu não sei quando é que elas vão chegar Já faz um mês sem vê elas Eu tô com saudade delas Eu não sei quando é que elas vão chegar Quem tá bateu o portão? 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 Meu Deus São elas Que saudades Que saudades Tá mal fingindo Vocês não ficam aqui uma hora É pra fingir, rir, 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 rir Oh meu Deus Chegaram Grita, grita Chegamos Chegamos Meu Deus Eu tava com saudade Ei, ei Vivi Tem que rir Eu vos paguei, rir Oi Eu vos paguei, rir 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 na câmera Eu não esperava isso E tipo Elas tão aqui Eu não esperava isso Meu Deus Rir, rir, eu vos paguei, rir Rir na câmera, rir Rir então, rir Eu já sei que você não tava com saudade de Mia Eu tava com saudade de Mia Tava 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 Eu só não tava Então, vamos já Vamos já Ei, ei, ei Vamos já fingir que sou uma família bonita Eu sou minha família unida Ai, eu já fingi Ah, tá meu Nossa união Pô, é Rádia Eu não sabia que elas iam chegar hoje Tipo Eu não sabia Vocês não me usaram o porquê Tem que viajar Não tem que avisar muito Oh meu Deus, Vivi Tava com saudade de Mia Hum Hmm Vamos fazer resposta Tanta falar Ah As irmãs chegaram aqui de viagem Tá aqui meus conteúdos Meus conteúdos Fala qualquer coisa pra fazer um vídeo de 3 minutos Vai falar Olá pessoal, eu sou a Ivanya Olha aqui, olha aqui Olha pessoal, eu sou a Ivanya Tamo de volta ao Lubito Peço que ponham like E me sigam no instagram Cala a boca já aí Entra aqui abacate abacate o tamanho da retardação dela tá fugindo por que? vem conteúdo, você é meu conteúdo você é meu conteúdo, me dá sua visualização por favor eu não sei eu estou a chegar agora do ambo tenho um abacate limão agora você vai dublar tudo que você trouxe vai dublar tudo que você trouxe fala sobre a revolução industrial lá cuidou muito na revolução industrial cuidou revolução industrial é onde? é lá meu Deus, afinal já sei porque eu sou burro e porque meus irmãos também estão herdecendo a minha burrice vamos almoçar agora massas com Sérgio não, com Sérgio não, com frango olha esse cão olha o cão olha o cão olha o cão olha esse cão pessoal olha esse cão pessoal olha esse cão Sérgio, você é meu conteúdo, vem eu vamos comer tudo um amigo saudável sim o que está cheirando o que está cheirando o que está cheirando rápido esse é meu comida esse é lindo vamos ver vamos ver vamos ver vou ensinar como é que se come massa já me queima você não pode me fugir assim eles hoje chamam o conteúdo então não podem me fugir talvez elas esqueceram de comer talvez elas não comem da maneira que elas comiam antes por isso para filmar hoje o dia delas então é isso aí meu irmão acabou de desapareceu não estou a encontrar tipo queria lhe encontrar meu Deus não está aqui meu Deus ele não está no quarto de banho onde será que ele está dura está aqui na sala não está aqui na cozinha não oh meu Deus está aí olha o Cedro olha o Cedro quer comer quer comer quer comer opa como é que é tudo bem com vocês eu estou a se olhar porque eu gosto de se olhar porque eu sou bonito às vezes eu sou bonito outras vezes não e agora eu resolvi gravar este vídeo porque não está fazendo nada aqui em casa para cozinhar e eu falei por que não gravar um vlog porque eu sou youtuber então eu tenho que gravar minha vida o vídeo acabou minha vida é uma só essa ainda estou aqui em casa nesse momento eu estou a cozinhar para quem não sabe eu já terminei o ensino médio que é algo que eu graças a Deus terminei porque é difícil estudar e estou aqui agora em casa não sei nada para fazer minha vida é só essa mesmo aqui na minha casa eu não faço nada olha só eu comprei uma galinha que viagem é essa para de me morder na ebola Sky minha filha minha interna filha vai lutar Sky não comece Sérgio você cagou você cagou filho você traiu o pai filho olha só é para vocês verem enquanto o meu dia é desinteressante pô aí atrás está bem branco tipo estou no céu olha só só para vocês verem olha está aqui na minha casa olha está a baixar filme romântico por favor deixam aqui filme romântico esse miúdo lhe traíram virou corno agora só está para pesquisar filmes romanos até que ele dá só chegou a hora e ele vem e ele vem e ele vem e come e eles vão lutar Sky vai Sky vai Sky vai Sky Sky epy Chamem cell Michael se se Michael Como é Michael you Michael se 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 Michael se 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 tiri se 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 вой Thing I